Abel McConaughey nasceu no Canadá em 16 de fevereiro de 1990, filho de imigrantes da Etiópia. E Abel passou por maus bocados na vida, chegando até a morar nas ruas por um tempo. Mas a sua sorte mudou quando a sua primeira mixtape, House of Balloons, bombou no circuito underground e teve o apoio e reconhecimento de ninguém menos que Drake. Foi o passe para que o The Weeknd mostrasse quem era Abel Tesfay. Em 2015, o hit I Can't Feel My Face ganhou as paradas e The Weeknd ganhou o mundo. Em março de 2020, veio ele, o aclamado álbum After Hours, com sua super narrativa visual e musical. Na jornada de After Hours, acompanhamos o personagem de The Weeknd contando sua história através de clipes e até de aparições na TV. A história é sobre uma noite muito louca em Las Vegas que sai do controle. Ele apanha de seguranças, é possivelmente possuído por um espírito maligno, comete um assassinato, literalmente perde a cabeça, que é costurado em outro corpo por duas super modelos de Hollywood. Até que o personagem ressurge de seu conto dark hollywoodiano como uma nova pessoa. Ele agora pertence ao showbiz do absurdo. E essa reflexão sobre fama e loucura levou 16 indicações no Billboard Music Awards 2021, provando que esse Abel é mais que um fim de semana, gente, ele é o ano inteiro.